Você revolucionou a minha vida E seu amor incendiou o meu coração Você coloriu de flores meu caminho E regou com chuvas de emoção Você me devolveu a paz que alguém me levou Me fez acreditar de novo no amor No céu dos teus abraços me reencontrei Estou morrendo de saudade, quero te encontrar A felicidade que você me dá Vai além de tudo que sempre esperei Vem me namorar, vem me dar amor Temos mil loucuras pra viver Quero te amar, seja onde for Dividir meus sonhos com você Vem me namorar, vem me dar amor Temos mil loucuras pra viver Quero te amar, seja onde for Dividir meus sonhos com você Você me devolveu a paz que alguém me levou Você me devolveu a paz que alguém me levou Me fez acreditar de novo no amor No céu dos teus abraços me reencontrei Estou morrendo de saudade, quero te encontrar Vem me namorar, vem me dar amor Vem me namorar, vem me dar amor Temos mil loucuras pra viver Quero te amar, seja onde for Dividir meus sonhos com você Vem me namorar, vem me dar amor Temos mil loucuras pra viver Quero te amar, seja onde for Dividir meus sonhos com você Vem me namorar, vem me dar amor Temos mil loucuras pra viver Quero te amar, seja onde for Dividir meus sonhos com você Dividir meus sonhos com você Vem me namorar, vem me dar amor Temos mil loucuras pra viver Quero te amar, seja onde for Dividir meus sonhos com você Dividir meus sonhos com você